O resultado do esforço da comunidade foi uma remodelação completa do Hospital do Câncer com investimentos que superam a cifra de R$ 7 milhões. O novo acelerador linear já instalado foi construído nos Estados Unidos e adquirido com recursos da Itaipu Binacional. O acelerador linear de alta tecnologia produz radiação e precisou de uma sala blindada. Tem paredes de metro e meio de espessura em concreto, teto especial e ainda um revestimento de chapas de ferro de 3 toneladas em determinados pontos da parede. Só a porta de acesso à Casa Mata pesa 2.500 quilos, que abre apenas com a ajuda de motores. O físico médico Sidney Macchio destaca que, a partir de agora, a mesma tecnologia de grandes centros nacionais e mundiais está em Pato Branco. Se encontra em grandes centros, por exemplo, como Curitiba, São Paulo e as grandes capitais. E o grande benefício é os efeitos colaterais minimizados, garantindo uma melhor qualidade de vida após o tratamento dos pacientes com câncer. A grande vantagem dele é que ele consegue, ao mesmo tempo, tratar com precisão. Ele afeta menos os órgãos próximos à região doente. Então, isso causa um efeito colateral menor, dando mais conforto para o nosso paciente e aumentando também as chances de cura. O médico oncologista Dr. Gilmar Biscaia destacou que a rotina do hospital também sofreu os impactos da pandemia. Mas o trabalho foi organizado de forma que os pacientes praticamente não sentiram diferença no atendimento. A nossa rotina de atendimento foi naturalmente adaptada com as circunstâncias vividas. Então, as nossas primeiras consultas, o nosso ambulatório de acesso, foi mantido integralmente, sem mudanças. Então, os nossos pacientes novos tiveram acesso preservado. Os doentes em acompanhamento, aqueles doentes já tratados, que estão apenas fazendo a rotina de acompanhamento, nós fizemos uma seleção de prioridades. Isto sem prejuízo nenhum da verificação dos exames. Apenas no sentido de evitar deslocamentos desnecessários para uma população de risco, que é majoritariamente a nossa. Olha, para quem não lembra, aqui embaixo da gente tem o rio Córrego Fundo. Essa área de 400 metros quadrados se transformou num estacionamento para os pacientes do Hospital do Câncer e também para uma área de embarque e desembarque. Aqui embaixo da gente tem 200 mil reais, também oriundos das doações da comunidade, para as obras do rio que permitiu a construção do estacionamento. E assim, o hospital vai se transformando para atender cada vez melhor a comunidade regional. Para o presidente do Conselho do Hospital do Câncer em Pato Branco, Nego Gabriel, o trabalho de reestruturação do hospital só foi possível novamente pela união da comunidade. A gente só tem a agradecer imensamente a comunidade, porque essa obra é uma obra do povo, essencialmente do povo, de toda a ajuda que a população nos dá. Então, mas ela está em torno de, entre o equipamento e o que a população nos disponibilizou em todas as nossas reformas, chega em 7 milhões de reais. Obrigado, gente.